Uma mulher brasileira Um avião tropical Luz e sabor Uma estrela de fogo Dança no cais da paixão Uma mulher A beleza do mar Movendo as águas do amor Clarividência Ao sol que doura Solamente você Voou, sumiu Pelo mundo Uma mulher Cigana A própria cor Dos meus dias Onde a mulher Uma flor E a mulher A mulher A mulher O namorrer, a beleza do mar Movendo as águas do amor Clara evidência ao sol que doura Solamente você Voou, sumiu pelo mundo Uma mulher cigana A própria cor dos meus dias Uma mulher uma flor Voou, sumiu pelo mundo Uma mulher cigana A própria cor dos meus dias Uma mulher uma flor Uma flor Uma mulher uma flor Uma flor Uma flor